Bem amigos, estamos aqui para este torneio maravilhoso e eu acho que o Jeff caiu contra o Carlitos, hein? Ai, Jeff contra o Mikael pra começar esta batalha maravilhosa! Mas já começar com chave ouro! Mikael Rank 1 já meteu ali um chorinho porque falou que o Jeff é difícil O Jeff já mandou uma bandeira branca e falou assim, é sua, fica contigo Quero ver, quero ver, quero ver quem é o mais mito Eu só queria falar aqui que se o Jefferson perder vai ficar uma semana sem comendo Só isso que eu queria falar, meu Perder pro Mikael aí vai ficar feio pra tudo, hein, mano? Ô, louco, o Jeff já começou por tudo ali, papai, segura! Mikael já ficou nervosaço! Ó o menino, tá nervoso! Mikael peidou na farofa ali já, já tá nervoso o menino Jogou até um bairro de Goblin ali pra defender o cemitério O menino tá nervosão E agora o contra-ataque do menino Olha o contra-ataque do menino O que o Jeff vai fazer lá do porão, hein, meu parceiro? Uau! Vou bater palma pra esse... Muito merda esse Tornado, cara! Muito bom, muito bom! Ó, o Jeff tá indo com tudo ali já, viu? Eu acho que o Sr. Mikael está tomando uma salada aí, hein, Mikaelito? Eita, nós, hein, Mikael? Tá feio o bagulho pra tu, hein, meu parceiro? Tá bravo, hein? Será que Mikael vai fazer essa virada? Eu aposto um Gift Card que o Mikael vai virar, velho Se o Mikael virar essa partida Eu vou soltar um Gift Card nessa porra Nossa, que jogada, hein, mano? Eu tô clonando Tá de sacanagem, Mikael Aí fica difícil, né, mano? O que você tá fazendo, hein? Caralho, o que esse menino tá fazendo, velho? Um Gift Card na vitória Do menino Rank 1 aqui da nossa live Vamos ver se o nosso menino Rank 1 vai fazer essa virada fenomenal Ele tem 10 segundos pra fazer essa virada, hein? É, parece que não vai ser onde a gente vai fazer essa virada E vai ganhar um Gift Card Fica pra próxima Nossa, o Jeff ainda jogou uma Umas flechinhas ali Só pra zombar, hein? Eu achei que foi meio Eu achei que foi meio escuro Jefferson Vaz, você foi muito escuro, cara Muito desumido Não foi escuro assim, não, hein, moleque? É, tá bom Vamos lá, vamos ver aqui pra baixo Vamos ver a Vidinha Vamos ver a Vidinha Vamos ver a Vidinha Essa Vidinha representa no Clash Vidinha contra o Caio Ai, 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 ai Ó, no Estralani, tudo bom? Menino já... Vidinha, não vai ser dessa vez não, hein? Ai! É, via! Já pra próxima, já pra próxima Já entramos no final da batalha aqui Lindo tempo de ver aqui o que aconteceu Só chegamos no final, o bicho perdeu Até rimou, olha a coisa mais linda Ó, vamos aqui, ó Gilberra contra... Eita preula Jennifer Martins contra Gabrielito de Uberas É agora, é a hora da verdade, hein? Jennifer, você sabe Você tá no melhor clã deste Brasil inteiro Jennifer, vamos motivar a nossa menina Jennifer, é com você, Jennifer É com você, Jennifer Vamos lá! Eu aposto na Jennifer Já queria falar isso aqui, ó Já tô motivando o meu jogador Canal V Games, o melhor clã do Brasil do BR O cara já mandou um joinha ali Mandou um chorinho pra deixar a Jennifer nervosa Ai, 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 hein, Jennifer Deck de morteiro, mano Ai, 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 ai E aí, galera Quem vocês acham que será o Jennifer? Moção tá torcendo pra tu, Jennifer Não faça vergonha Não faça vergonha, moção tá torcendo pra tu Jennifer, não envergonha o nosso clã, hein? Pelo amor de Cristo, hein? Ai, agora fodeu, mano O tanto delixir que o cara tá Nossa Ei, professor Pode acabar, pode acabar Já era, acabou o jogo Pode ir esse foguetão aí Acho que tá brabo, hein? A Jennifer tá firme e forte ainda Tentando Ih, ó Você jogou esse morteiro errado ainda, meu amor Ah, você jogou pra pegar Tá Entendi a ideia É agora, Jennifer É agora, Jennifer Você segura ou o bicho pega, hein? Ou segura ou o bicho pega Segura, né, menina, hein? Minha tá segurando Tá firme e forte É, eu achei Uma vantagem de ele ir Que o O Gabriel tinha ali Acho que Achei que ele ia aguentar, mano Mas Tenho minhas dúvidas De quem vai ganhar, hein, mano Ai, ai, ai Vai A Jennifer tem algum feitiço ali Que ela tá segurando Ó, ela não usou o feitiço dela ainda Qual será o feitiço que ela tá segurando ali? Eu chutaria um relâmpago ali, hein? Chutaria que a Jennifer tá segurando um relâmpago Pra usar no final ali, hein? Ai, tu tá entregando a façoca, hein, minha parceira Ai, tu tá entregando a façoca, hein, minha parceira Caraca Eu tava olhando lá pra cima Pra ver se a torre dela não cair Ela levou a torre lá embaixo, velho Eu juro que eu não sei nem como que ela levou, mano Vou falar pra vocês, hein Agora eu quero ver, meu amor Cintinha Gameplays Quero ver ela brilhar Quero ver ela brilhar, hein Lá vai Cintinha Gameplays Tentando fazer um desenrolo ali no bagulho Escura essa peca, minha filha Ai, bateu Cintinha Gameplays tá passando a perda Chegamos na hora de ver a Cintinha tomando uma sarrafada É isso mesmo? É isso mesmo, Cintinha? Tô aqui torcendo pra você, tu vai perder? É isso, soldado Calma, não emociona, não Você é melhor Sou mais você Tocou um balãozão ali no Nervoser É... Cintinha Gameplays Cintinha Gameplays Tá toda foguida Coitada Agora eu vou fazer a Cintinha Gameplays Cintinha Gameplays Agora é a hora da verdade Ou tu ganha ou tu perde Vai, brilha Faz teu nome Faz teu nome O problema é que a desgraça também tem tudo pra alterar ali E ela não tem nada Ela tem de efeito isso ali na última carta Será, hein? Caraca, tu deu o coletor e pegou o mordeiro, gente Isso é louco, mas nem foda Vamos ver o Matheus Matheus contra o Pocopio Pocotopio 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 Parece um cavalo, mano Pocotopio E aí, quem será que ganha? Nossa, espelhou a porra da cabana Da lápide, sacanagem Usou um magão aí pra fritar os malucos tudo, ó Ó o bicho como frita, ó É, esse mineiro aí Esse mineiro aí Ele é emocionado ainda, meu parceiro Vamos ver o que o Matheus vai fazer Pra sair dessa cilada aí que ele tá, mano Eu Jogaria Eu, se eu fosse ele Eu teria jogado o double mineiro ali na torre, tá ligado? Dá pra fazer, mano Double mineiro ali na torre Ia ser bem top, mano Botar o mineirinho ali Que espelho de mineiro aí Que isso, o maluco enfureceu O bagulho ali, velho Tá calma nessa hora O jogo tá truncado aqui, hein Cavalinho Procópio Contra o Matheus Aquilo Botar o mineirinho ali Dá pra ganhar, hein Se o Matheus não segurar essa bagagem Ele vai, ó Ihuuu Essa lápide vai segurar, será? Será que essa lápide é salvadora do jogo? É, você emocionou ali Não precisa ter jogado dois aqui, não Procópio já mandou um good game ali, hein Procópio já entregou o jogo, hein, mano Matheus tá se utilizando ali, ó Pra pegar a bola de fogo Esse pai, o mineiro Pra levar a torre Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ele jogou É, já era Acabou Será que vai dar tempo? É, não vai dar tempo Quase Olha Vou falar pra vocês Que eu chuto quase que o Matheus perde ali, mano Se os bichos chegam a tapar ali naquela torre A quantidade de bichos que tava ali Meu querido É agora, hein É agora Chegou a hora de Procópio mostrar pra que serve Qual o seu valor Porque ele já mostrou que tomou a safada Ele tomou safada pra quem mesmo? Não sei pra quem foi Foi pro Matheus É, foi pro Matheus Agora é a hora do Léo Léo Faz seu nome, meu querido O que ele vai fazer aqui de bom O Léo decidiu aguentar umas porradas ali Léo falou Eu sou forte Eu aguento essa porrada Ih, x-besta, mano Que merda, hein Jato pra caralho, velho Ih, ó O bagulho foi Ih, azedou, papai Azedou Ih, meu Deus do céu Agora foguei o rolê Agora eu quero ver, papai Ai, 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 hein O Procópio teve que segurar com todo o seu vestir E ainda assim perdeu a turma O Léo Martins ainda mandou um emotizinho do Do, como é que é? Aquele porquinho fazendo assim com a cabeça Com uma bagaça mal escrota Não, eu não entendi, mas tô compreendendo Vamos ver o que Léo vai fazer pra segurar agora, hein É, a princípio Procópio está passando um pouco de forma ali, hein Hum Vai jogar a gente real ali no meio, ó Ah, não, não sei se eu não vai É, o jogo tá foda, mano Nossa, ele mandou a x-besta do lado que tá mó abertão, velho Ele mandou a x-besta do lado mó abertão ali, mano Ao invés de jogar do outro lado Ah, tudo bem que Contra gigante real, x-besta do morteiro é meio bosta, né Nossa, que bola, que... Espírito de fogo maravilhoso, mano Maravilhoso! Procópio não tem absolutamente nada de feitiço Pra conseguir levar a torre Enquanto isso, ele vai pro tudo ou nada Enquanto o Léo joga tudo E o Procópio joga nada É, Procópio Parece que não foi dessa vez que você levou sua primeira vitória pra casa, hein Vamos ver aqui a partida aqui do... Grande Micael Grande Micael contra GGG Ranking 1 tá que tá, hein Bicho tá bravo, velho Bicho tá bravo Ranking 1 tá metendo um pau nesse GGG aí Parece que não tem nada de GGG nesse cara Que nem diz que é o Eduardo, é CZZZ Ele já começa pro lado direito ali, ó Já bota pecão de novo lá de trás Ai, ai, ai O belo counter que ele tem ali, mano Quem jogou isso na primeira vez? Se Micael Não está jogando do lado esquerdo Você tem algum fetiche pra conseguir levar É, vai explodir, vai levar tudo ali, ó BOOM Com o cemitério ali agora Vamos ver o que o cemitério vai fazer de bom Mas creio eu que foi uma puta de uma jogada merda do Micael agora, hein Uma bela de uma merda essa jogada, Micael Parabéns, viu Olha Se tivesse aqui agora Uma votação de jogada mais merda Você acabou de ganhar, cara Parabéns Pra que agredir? Enquanto isso, os dois estão segurando a M-Chile ali Fizeram a mesma jogada Absolutamente a mesma E agora? Ih, não levou Ai, 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 ai Tranquilo Teve que gastar flecha com zap Enquanto isso O GGG vem com tudo aqui pra levar a torre Agora, hein, agora Olha o pecão, olha o pecão Olha o pecão como ele vai Olha o pecão como ele vai Destruiu o mago O outro grudou na torre ali Aquela bagaça voadora ali Aquela porra boa ali Toda escrota Duas pecas no campo do meninão Parece que não vai dar não Parece que não vai dar não Parece que Micael levou o lanche dessa partida, hein Grande Micael Mas ainda continua com aquele troféu de jogada merda da partida Só queria deixar bem claro aqui Ganhou do GGG Ninguém mandou emojis Ninguém mandou good game Ninguém mandou nada Cada um pro seu lado Foda-se Tchau Eu vazei Basicamente isso que aconteceu Parece que Matheus Aquino roubou a posição de Jefferson Vasquez, hein Jefferson Vasquez está perdendo o seu hambúrguer Jefferson Vasquez está perdendo o hambúrguer dele, cara Meu amigo Jefferson, vai deixar roubar o seu hambúrguer, cara Matheus Aquino tem que garantir essa vitória Pra manter a primeira colocação, hein E na outra partida Jefferson tem que ganhar De muitas coroas Pra conseguir tirar a diferença que Que ele tá Contra o Matheus Vamos ver o que vai se suceder Dessa partida, hein Essa partida aqui é a última partida Que ambos os jogadores poderão jogar Obviamente Porque tem 50 segundos de Partida Não vai dar pra jogar outra Então essa é a partida Ou vai ou acha É, parece que a jogada ali Foi mais ou menos Mas conseguiu levar bastante ali da torre dele Foi uma jogada muito boa Vamos ver o que vai se suceder, hein Ai, ai, ai Esse final promete em 10 segundos É agora, hein É agora, agora é a hora da verdade Meus queridos Matheus já mandou um good game ali Já meteu a regada Ihhh, carai Será que Matheus vai Por enquanto ainda não Ainda tem jogo aí Meus queridos Matheus tem veneno Enquanto o WME Tem a bola de fogo Seria mais eficaz Para dano direto na torre Ele já avançou dos dois lados ali Vamos ver como é que ele vai segurar aí o bagulho Segurou bem Meteu o balãozão ali Meteu o... Ah, é, escute o fogo Mas aí agora não vai dar muito bom Bola de fogo Quase acertou o predict da bola de fogo Meu querido Quase É agora, hein Vamos ver como ele vai defender ali Eu vou pegar um para defender Boa Pecão está salvando a vida dele, hein Será que agora Teremos WME de vitória Botou o mineirinho ali Para catucar Mineirinho tentou fazer uma catucada ali Mas não cutucou nada Só catucou o nariz mesmo Vamos lá, meu querido Aqui é tua Botou o principão lá de trás Príncipe contra Príncipe Botou Ai, 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 ai Agora, hein Ai, 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 ai Bola de fogo Bola de fogo Conseguiu acertar mais ou menos Já pubei Na porra Que jogou, velho WME representou, hein Torneio Wendered Jefferson Vazquez roubou o lanche de todo mundo E ficou lá no topo WME que conseguiu a vitória ali Que tirou o Matheus da primeira colocação E botou o Jeff ali Ficou em segundo Matheusão em segundo Que isso, o ranking 1 está em quarto, cara Que evolução Está jogando bem, hein Natanzão ficou em quinto Matheus do lado em sexto O Caio em sétimo Guilherme em oitavo Carlos Eduardo Que tomou a sarrafada do Jefferson Vazquez Aí ficou em nono O Procopo top O tio ficou em décimo GGG ficou em décimo primeiro Léo Martins em décimo segundo Igor XP em décimo terceiro Vidinha décimo quarto Cintia em décimo quinto Pra variar Cintia faz um ponto E foda-se Nunca mais joga Jubera também Fez um ponto E nunca mais jogou A Jennifer também Fez um ponto E largou a mão Foi comer Ania Passou fome com zero pontos E o In Que eu acho que nem jogou, mano Provavelmente ele entrou no final do torneio ali Nem jogou Esse foi a nossa colocação final Eu sem jogar Fiquei na tua frente, cara Toma vergonha nessa tua cara Pelo amor de Deus